Música Azul com 13 anos, 50 quilos Representando a equipe Cícero T Vem aqui, Letícia Música 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 Com dois estilos, o presidente da equipe do João Osame, Ana Elisa! E o final do final é Giara Alves. E o final do final é Giara Alves, o senhor, 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 o senhor? Isso aqui no senhor! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amém. 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 E vamos agora ao resultado oficial deste combate. Após três aulas, por decisão puntânime, guarde azul. Amém. O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?